Eu vou abrir minha geladeira e vou mostrar pra vocês o que tem aqui. Tem bastante coisa, eu acho que tem muito mais coisa do que deveria. Então olha, tá super, super bagunçado, eu não tenho muita ordem pras coisas assim, talvez coisa de café. Morrendo de fome aqui, meu irmão, eu fui abrir a geladeira. Não tinha nada, só a luz e o ar e nada. Um ambiente ideal pra fazer uma fotossíntese. Aquela luzinha maravilhosa da geladeira.